Minha dogulosa Eu me pergunto se as pessoas não sabiam que ela era uma garota, o que eles diziam Então quando eu vou na rua, eu não vou vestir como normal Quem é? A gente vai ter pessoas... Ah, um bonito garoto É Kelly Não vende aqui, isso? Não sei, é 164 O carro? Ah, não, tem que ter os cribs também Ah, mas eu quero essa com a mão em baixo Vocês sabem ver, vocês também Ok, ahm... Princesa de dreams, cribs Betty Pega aqui A tia Kelly Com a baby dela Oi Olha, tão pequenininha Não dá pra ver? Não Não Tá mimindo Coitadinha Quer dormir A Kelly Fica enchendo o saco dela Tadinha Deixa ela no berço E a mãe Pega a mãe Pega a mãe